Ricardinho vai levantar, Rafael Pereira! Gol! Torceira! Talvez todo mundo na zaga do Maranhão Na cobrança de volta do Ricardinho, Rafael Pereira Tava sem marcação, tava no movimento, bem difícil para a arbitragem Aí o cruzamento do Ricardinho, Rafael Pereira desviando Não deu para o Leandro Santos E mais uma vez é uma marca do que deu o título, será que por menos de 15 minutos? Legal na bola, inversão, Jussani de cabeça E a pênalti para o Guarari! O toque de cabeça do Diego Jussani para o meio O Pio tá lá dizendo que o braço tava colado O William Rocha chega por ali, o Romário também Marielson No toque de cabeça e a bola no braço do Romário Por outro ângulo Como ele bota na frente E já vai dobrando o mesmo juízo Mais uma vez, Romário Por outro ângulo para você observar A marcação de Salomão é o número 40 Lá vem o levantamento, olha a bola para a área Jussani Gol Itaú, patrocinador de todas as seleções brasileiras de futebol E aplica o cartão amarelo para o Pio Foi bem em frente ali, é um Põe de cabeça Olha só, coberto para o meio A zaga falhou E a bola ficou com o Magnata Dá um tapa na bola Lá sai no meio do Santos A falha do Kevin O gol do Magnata Magnão Alves Acabou de entrar E é pra... O nome do cruzamento do Zeta No cabeção do Magnão Alves O gol do Magnata Tava testada Tem dois jogadores do Guarari dando condição E na sobra o Richardson fez o gol Mas de bandeira o Abra E é pra colocar É assim dele O nome do cruzamento do Zeta No cabeção do Magnão Alves Quando o Magnata Tava testada Tem dois jogadores do Guarari dando condição E na sobra o Richardson fez o gol Mas de bandeira o Abra assistente Número 1 Repito o Marcos Tava testada